Vamos para a terceira e última parte da conversa com o jornalista Fabiano Angélico, diretor de projetos da ONG Transparência Brasil. Estamos conversando sobre corrupção, não falta assunto. Fabiano, você tem alguma sugestão, prática, sobre a questão dos cargos de confiança? O que é que o Brasil deve fazer? Olha, essa é uma ótima pergunta, uma ótima questão. Isso aí talvez seja a principal usina de corrupção no país. É um número muito elevado de indicações políticas que é permitido a um prefeito, a um governador, ao presidente fazer. Isso cria um ambiente propício para a corrupção pela seguinte razão. Primeiro, porque existe essa troca de favores. Então o presidente fala, olha, se você me apoiar, eu te dou um cargo. E aí existe também relatos de comissões. O cara recebe o cargo, recebe o salário, mas tem que dar um porcentual para o seu padrinho político. Toda essa trama. E além disso, um efeito colateral gravíssimo é aquilo que eu mencionava no bloco anterior com relação à debilitação do legislativo. Que faz as leis, como você lembrou. Que faz as leis, que é um poder importante. Então quer dizer, quando um prefeito, um governador ou o presidente da república senta lá e chama os chefes políticos dos partidos fisiologistas e fala para eles, olha, eu te dou um cargo aqui, mas você não me encheu as paciências lá no congresso não. O que acontece isso? As CPIs que deveriam acontecer no congresso, deveriam levantar, não acontecem, né? São esvaziadas. As boas leis são esquecidas porque quem está ali no comando é o presidente, é o chefe, é o governador. É quem acaba mandando no poder legislativo. Então isso tem um efeito deletério terrível, né? E nos países mais desenvolvidos, o número de cargos de confiança são baixíssimos. Dá um exemplo, dá um exemplo. Olha, aqui no Brasil, por exemplo, são centenas de milhares. Não há nenhum levantamento confiável sobre isso. Centenas de milhares. Centenas de milhares no plano federal. Nos estados também. No plano federal. Só no plano federal. Agora, se você pegar cada estado também. Aqui no estado de São Paulo dizem que é 30 mil, também é muito alto. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, é 900. Na administração federal. Na administração federal. Então, quando o George Bush saiu, o Obama entrou, ele teria à sua disposição 900 cargos. Apenas, né? Mas, usualmente, até pela cultura política do país, nem esses 900 são completamente preenchidos. Alguns acabam ficando e 500, 600 cargos é que são remanejados. E também não são remanejados de qualquer forma, né? Assim, uma indicação de um padrinho. Tem sempre um certo critério. Você tem que ter um certo currículo. Não é algo, assim, que não tem nenhum critério, né? O que acontece aqui no Brasil. Então, uma das reformas urgentes que precisaria haver seria uma redução violenta no número de cargos comissionados. E a consolidação da burocracia permanente, né? Simultaneamente, que você tem. Claro. E nos outros países não muda todo mundo quando muda o governo. Claro, evidentemente. Porque você tem que ter uma máquina pública eficiente, né? Para que as políticas desenvolvidas sejam políticas de Estado, né? Não políticas de governo. Agora, Fabiano, você tem, não precisa me dizer o nome, não. Você tem candidatos a deputado? Quer dizer, você escolhe com facilidade? Tem muita gente boa? Porque existe também essa sensação de que todo mundo é igual. Eu não gosto disso. Não, não é assim. Pois é. E vocês mostram quem também age corretamente? Sim. Ou a gente vai por exclusão, não aparece. É um pouco por exclusão, Augusto. É um pouco por exclusão, né? A Transparência Brasil procura fazer um trabalho um pouco mais, como eu mencionei, de diagnóstico, um pouco, com muito número, com um pouco mais de frieza, digamos. Agora, é claro, a gente sempre solta relatórios colocando os camaradas em rankings, né? É claro que esses rankings geralmente são muito ruins, né? Quer dizer, os camaradas que fazem um serviço péssimo, o tamanho da tabela é esse, né? Mas sobra, sempre sobra ali uns dois ou três ou quatro que você fala, até que esse não está muito ruim. Quer dizer, quem consultar o site saberá quais são as pessoas confiadas. Sim, saberá, saberá. Nós temos ali os relatórios, você tem, não é muito difícil de compreender, você tem lá alguns rankings, você fala, bom, esse aqui, obviamente, o primeiro, o segundo, o terceiro faz um trabalho muito ruim. E aí você vai vendo que sempre sobra alguém que não é ruim. Acho que nós temos bons deputados. Para encerrar a nossa conversa, vocês são quantos na ONG, na ONG? Olha, para trabalhar diariamente, somos apenas oito pessoas. Oito pessoas que dão trabalho para os políticos que não se comportam bem. Como é que é a reação deles, para encerrar a nossa conversa? É, a gente recebe vários telefonemas, e-mails, né? Pouco elogiosos, né? Por parte deles. Vocês não são muito populares em Brasília. Não são muito populares. Agora, isso nos deixa contente, né? Porque quer dizer que está havendo uma reação, né? E eles estão percebendo os erros. Agora, isso é positivo, porque isso demonstra que a sociedade está prestando mais atenção nisso e que quem quiser se aventurar a uma vida política, quer uma vida bonita, né? São coisas que... A política, eu costumo dizer, é a coisa mais importante numa comunidade, né? É ali que se define a energia, o investimento, para onde vai o dinheiro de uma comunidade. Então, para você se aventurar nessa vida, você tem que começar a ficar atento agora no Brasil, né? Porque durante muito tempo era a terra da malandragem, né? Ainda é, em algumas situações. Só que agora há vigilância. Mas agora já há uma vigilância. Fabiano, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu, obviamente, sou admirador aí de vocês. Continuem. Agradeço. Nós conversamos com o Fabiano Angélico, coordenador de projetos da ONG Transparência Brasil. Não deixe de participar em veja.com da eleição do Homem Sem Visão do mês. Agradeço. 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 Agradeço.